Glória a Deus! Vamos aqui a mais uma breve reflexão no nosso canal. Você que, ao ver esta mensagem, se gostou, dê um like, compartilhe. Veja bem, nós vamos falar rapidamente sobre a questão da Arca de Noé e os dias atuais. Em 1 Pedro, estamos aqui em 1 Pedro, correto, capítulo 3, no versículo 20 diz Os quais, no outro tempo, foram desobedientes, quando a longa animidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a Arca, na qual poucos, a saber oito pessoas, foram salvos através da Arca. Veja bem, o Senhor, na sua paciência, estava dando uma oportunidade para as pessoas se arrependerem enquanto se preparava a Arca. Olha lá, que interessante. Quando a longa animidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a Arca. Quanto tempo Noé construiu? Quanto tempo levou para Noé construir a Arca? É aí que nós vamos ver lá em Gênesis. Vamos agora lá para Gênesis. Primeiramente, nós temos a informação aqui no verso 32, do capítulo 5, o seguinte. Era Noé da idade de 500 anos, gerou a Sem, Cã e Jafé. Nesse momento, a idade do ser humano era bem maior do que a atual. Muito bem. Quando ele gerou seus filhos Sem, Cã e Jafé, Noé tinha 500 anos. Agora, depois, Deus o chamou, Deus achou graça, né? Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus e o Senhor o chamou. A terra estava corrompida, a vista de Deus, cheia de violência. O Senhor o chamou para a construção da Arca. A Arca, que seria a salvação, não é? Diante do dilúvio. Detalhe aqui. Noé fez, consoante, tudo o que o Senhor Deus lhe ordenara. Você reparou, vamos explicar, na idade que Noé tinha, quando gerou Sem, Cã e Jafé, 500 anos. Depois o Senhor o chama. E daí, olha quando a Arca ficou pronta. Gênesis 7, versos 5 e 6. E tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Isso significa o quê? Que Noé levou 100 anos para construir a Arca. Então, o Senhor deu oportunidade. Agora, a gente volta lá para 1 Pedro. O Senhor deu a oportunidade. Olha só. A longa lindade de Deus aguardava, nos diz Noé, enquanto se preparava a Arca. Então, Deus deu o quê? 100 anos de oportunidade para aquele povo se arrepender. Mas, quem entrou na Arca, no qual Poucos, a saber. Oito pessoas foram salvas através da água. Somente oito pessoas. Somente a família de Noé. E Noé, sua mulher, seus três filhos e as três esposas deles. Então, significa o quê? Que nesse período, Noé foi alvo de muito riso, de muito deboche. Ô, Noé, está construindo um navio aí no deserto. Mas, ele seguiu aquilo que Deus havia lhe falado. O Senhor Jesus, agora para a gente finalizar essa breve e interessante reflexão. Olha, Deus aqui no nosso canal, o perigrino Marcelo, que é quem vos fala. Aqui, no Evangelho de Mateus 24, o Senhor Jesus, ele diz o seguinte. Mateus, estamos aqui, 24, olha lá a palavra de Deus. Verso 37, Pois assim como foi nos dias de quem? De Noé. Também será vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que não entrou na água. E não perceberam. Senão, quando veio o dilúvio. E os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Veja bem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Ou seja, viviam uma vida ali, na sua rotina diária, independente, completamente indiferente a Deus. E completamente indiferente ao que estava acontecendo. Eles não perceberam até o dia em que não entrou na Arca. Sabe o que significa isso? Noé levando 100 anos para fazer a Arca. Chegou um tempo que muita gente já nem dava a mínima mais para isso. Mas foram só perceber quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, o Senhor Jesus faz uma relação com a Arca, o dilúvio, e os dias que antecederiam a sua volta. Seriam dias o quê? de distanciamento de Deus, indiferença. Mas existiam existiam o quê? Naqueles dias não é fazendo a Arca. Assim como hoje existe quem? Aqueles que estão também como que construindo a Arca. São aqueles que estão pregando a Palavra. Pregando o Evangelho. E aqueles que entraram nesta Arca da Fé hoje também terão sua salvação. e hoje a Arca da Fé é qual é? A Arca hoje da salvação é receber Jesus como Senhor e Salvador. Os dias aos quais nós estamos vivendo, na minha opinião, é somente o início de mais coisas que irão a acontecimentos que irão se atrelar a estes, dando continuidade a acontecimentos que irão culminar no retorno de Cristo. Portanto, nós temos o quê? Que aproveitar a oportunidade que a geração de Noé não aproveitou, que é a oportunidade do arrependimento e de estarmos com o Senhor. Nós não fomos chamados para vivermos indiferentes a Deus. Para muitos, a oportunidade está se esgotando, porque muitos já estão sendo levados nesta pandemia. Aproveite a oportunidade que lhe é dada de entrar na arca da fé, recebendo Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Ele te ama e é por isso que você está ouvindo esta mensagem, porque Ele te ama e quer ter você no reino dEle, salvo da perdição da alma. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe a todos. Gostou da mensagem? Dê um like, mas mais do que isso, os que ainda não recebeu o Senhor Jesus, o receba e entre na arca da salvação. Deus abençoe a todos.